Eu quero um amor de pinguim, um amor que em dias frios aqueça os meus pés, em dias quentes consiga refrescar minha alma, que nos dias a menos coloque a vida em minha vida, eu quero um amor de pinguim, um amor eterno, um amor imenso, um amor assim, feito um amor de pinguim. Esse poema, obviamente, intitulado Amor de Pinguim, ele fala sobre uma característica dessas aves, uma característica inusitada, tão peculiar, que é a fidelidade. Os pinguins normalmente passam toda a sua vida, toda a sua vida, com o mesmo parceiro, e mesmo que precisem se afastar ou se ausentar por questões climáticas ou ambientais ou alimentares, eles sempre retornam para o seu ninho e para a sua parceira. Disse também que essa ave tem o hábito de pedir a fêmea em casamento. O macho procura por toda a praia uma pedra, da mais bonita que tiver, e oferece para a candidata e se ela aceitar, ela está como se dizendo que quer ser dele para sempre. Esse é o pinguim, e a nossa ilustração hoje, ela versará a respeito de fidelidade. Com exceção de alguns casais deformados, de alguns casais com taras e doenças emocionais, o que mais se espera num relacionamento é fidelidade. Momentos de dificuldade são muito mais facilmente contornados se esse quesito, fidelidade, for presente no casal. Nós, quando nós celebramos uma cerimônia de casamento, nós colocamos isso como ponto fundamental para que o noivo consiga, ele possa, diante de Deus e de quem ele ama, confessar e fazer esse voto com a noiva e a noiva com o noivo que serão fiéis para sempre um com o outro. Nós buscamos fidelidade em todas as relações, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós queremos sempre que relações comerciais, elas sejam fiéis. Não tem sentido você fazer aliança com alguém que você não conhece ou você não tem essa segurança na fidelidade, que você faça uma aliança com essa pessoa no sentido de depositar tudo o que você tem na mão dela. Tem um irmão nosso, querido, que ele participa com a gente, do nosso grupo também, e ele depositou na mão de uma pessoa a economia de uma vida inteira. E essa pessoa, por motivos óbvios, ela quebrou ele. E hoje ele passa por momentos de dificuldade extrema financeira, porque ele confiou numa relação comercial que não tinha fidelidade. Nós esperamos fidelidade dos amigos também. É muito amargurante, é muito, acho que a palavra é angustiante, quando você fala uma coisa para alguém, quando você compartilha uma dificuldade sua para uma amiga ou para um amigo, e essa pessoa, ela divulga essa sua dificuldade, essa sua dor. Nós esperamos fidelidade em aparelhos eletrônicos. Nós esperamos que uma balança que nos faça controle de peso, ela faça de uma forma fiel isso também. Nós esperamos que um GPS, ele seja fiel e não me leve em lugares que eu não quero ir. Quando o médico nos passa um remédio, nós esperamos que esse remédio, ele seja fiel para fazer, para cumprir o objetivo ao qual ele foi destinado. Sinônimo de lealdade, A fidelidade é característica de quem cumpre os seus votos. No Salmo 36,5, não precisa abrir, 36,5, Davi declara, Eu queria convidá-los a abrir suas bíblias de novo agora, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, lá atrás. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Versículo de 7 a 10. Eu vou ler. Deuteronômio 7, de 7 a 10. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos do que todos os outros povos, pois ereis menos inúmero do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Essa passagem está sendo falada acerca de por que Deus escolheu o povo de Israel como o povo dele. E nesse texto, na verdade, ele mostra que porque Israel tinha alguma característica especial, mas pelo amor que Deus tinha por ele e por seus antepassados. E uma coisa que me encantou foi a forma com a qual Deus chamava esse povo. Não precisa abrir, mas em Êxodo 4, 22, quando Moisés, ele vai falar com o faraó e pedir a libertação do povo hebreu, que era escravo do Egito, Deus ordena assim, Moisés, diga ao faraó que Israel é meu filho. Diga ao faraó que Israel é meu primogênito. Esse versículo me esclareceu uma coisa, uma questão muito central, que a Bíblia nos coloca, em Romanos principalmente, que é a questão da predestinação. Muitos já ouviram a pregação incorreta, danosa e antibíblica, de que nós hoje somos pessoas e podem ser escolhidas por Deus para serem salvas ou para condenação. Que de forma isolada, Deus pode ter morrido por mim ou não. Desdizendo totalmente, o um morreu por todo, logo todos morreram. Alguns irmãos amados naufragaram a fé durante a nossa caminhada enquanto igreja local, porque se acomodaram numa situação errada, de que era escolhido por Deus e de que iria para o céu independente de qualquer estilo de vida que levasse, eu tinha um amigo que morava no litoral e ele dizia, André, para mim é tão claro essa predestinação pessoal, que mesmo que eu não queira, eu vou para o céu. Um conceito absurdo, um conceito danoso, um conceito maldito, um conceito do coração do diabo, um conceito errado e se Deus não tiver misericórdia dessa pessoa, desse meu querido amigo, antes da sua morte, ele não vai estar de ser contado como um dos de Deus. Eu queria abrir mais um texto, é rapidinho, um texto que vai ajudar a ilustrar essa questão de predestinação. Um texto que nós conhecemos de Gálatas. São poucos textos. Se você está com a sua Bíblia, abra ou siga no telão, para você ver que eu não estou mentindo. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Nesse texto, quando diz que a promessa de Deus, de ser fiel e ser constante, de cuidar, foi feito Abraão e seu descendente, que é Cristo, eu me torno fruto do cuidado de Deus, quando eu estou transplantado em Cristo. Quando você recebe um órgão de transplante, o sangue da pessoa, do hospedeiro desse órgão, ele inunda e ele faz com que aquele órgão seja embebedado disso. Quando o sangue do hospedeiro passa pelo órgão transplantado, o órgão passa a fazer parte dele. Eu me torno escolhido, eu me torno predestinado, quando eu estou enfiado no escolhido. Deus escolheu o povo de Israel. Deus escolheu esse povo. E prometeu que seria fiel, iria cuidar deles até o fim. E disse que também, que essa fidelidade que Deus teria com esse povo, ela seria eternizada no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Assim, se eu estou em Cristo, se eu entreguei, isso é condicional, se eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu sou visto por Deus como descendência de Abraão. A salvação do inferno, ela realmente é só para os filhos de Abraão, mas não dos judeus nascidos em uma comunidade, uma etnia judaica, mas aqueles que estão no fruto da promessa de Deus. Como eu falei no Congresso, existem alguns danos que a internet causa aos seus usuários mais assíduos. dentre esses danos, o fato de eu falar qualquer coisa enquanto postagem, e eu me torno um pseudo formador de verdades. Como assim? Hoje em dia a tendência, a tendência hoje ecumênica de fazer com que todas as linhas religiosas sejam verdade, isso trouxe uma espiritualização para a sociedade, não um espiritualismo bíblico, mas uma moda em que falar de Deus de forma não condenatória, isso me traz aplausos. Quando alguém ora e você fala amém depois da oração, você está trazendo para você uma coautoria do que foi orado. Quando você curte um comentário, dá um like no comentário, no mínimo você concorda ou você está achando legal o que foi escrito. Eu trouxe algumas passagens que eu busquei e que são passagens bonitas, comentários legais, suaves, agradáveis ao ouvido, mas que não tem nenhum embasamento bíblico àqueles que querem falar da verdade. Primeiro deles, o Cristo não pediu muitas coisas, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Uma frase legal, bonita, agradável, mas totalmente fraca enquanto conteúdo teológico. Outra, creia em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Outra, creio que a importância do evangelho de Jesus para a nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na nossa vida física. Abençoados são os de mente poderosa, pois eles cavalgarão o furacão. Amaldiçoados são aqueles que ensinam mentiras por verdades e verdades por mentiras, pois são uma abominação. Esses três últimos que eu li, que muitos com certeza, se não deram like, dariam, são textos da Bíblia, mas da Bíblia satânica. São frases totalmente agressivas contra o evangelho que têm uma subliminalidade absurda. E depois eu posso, eu não vou repetir, porque são lixo totalmente ou é lixo para vocês, mas são passagens que são suaves, coisas que a gente ouve e daria um joinha com certeza, porque são coisas agradáveis de ouvir. A clássica, Deus é pai, não é padrasto, é uma frase legal, gostosa de ouvir também, legal, agradável. Deus é pai, não é padrasto. E realmente a Bíblia diz isso, que ele é pai, mas pai, se por acaso eu me tornei filho de Abraão, ele é pai, se eu me tornei, se eu aceitei o que ele fez por mim na cruz. A morte de Jesus, ela aconteceu e ela foi para todos, mas ela só vai ter feito na sua vida, se você recebeu como verdade no seu coração, e a partir de agora, vive para o Senhor Jesus. A fidelidade de Deus independe da nossa. A fidelidade de Deus independe da nossa. Essa frase foi colocada por uma pessoa conhecida do nosso. Essa frase é o versículo base da nossa reflexão, da nossa ilustração de hoje, mas foi colocada por uma pessoa na internet. Como uma forma de constranger a Deus por eu estar colocando que ele continuaria fiel apesar da minha infidelidade. Aliás, é um texto bíblico ipsis literis. Deus é fiel apesar da minha infidelidade. Mas isso colocado como uma forma de um jargão ou como um mantra para que eu constranja Deus a ele continuar me dando presentes como de um pai para um filho, se eu estou avesso às verdades dele, isso é incorreto. Retomando o texto base que nós lemos da nossa reflexão de 2 Timóteo, no verso 11, dá para colocar para mim de novo, por favor? No verso 11, o centro do evangelho que me convida a me incluir na morte de Jesus para que eu tenha acesso à vida dele, se permanecermos nele, como diz o texto, continuamos como filhos de Abrão, continuamos como predestinados, mas se o negarmos, conseguimos a única forma de sermos largados por Deus. A Bíblia fala em João 6 que aqueles que vão até Cristo já de modo alguma seriam lançados fora. E a única forma de eu ser lançado fora, o Marcos coloca uma frase muito legal que Jesus é um gentleman, ele vai sempre fazer conforme a sua permissão. Se você permite que ele controle a sua vida, ele vai te conduzir de forma perfeita, suave e fiel. Se você não permite, ele vai até o limite que você permite. Então, a única forma de eu ser largado por Deus é se eu negá-lo. Eu posso abrir mão da minha herança e abrir mão da minha filiação a Deus. Mas se formos infiéis, como diz o texto, ele continua infiel. Como assim? A fidelidade de Deus é como uma nuvem. A fidelidade de Deus é como um ônibus. Se eu estou nesse ônibus, chamado fidelidade, Deus, ele me é fiel. Agora, se eu estou fora do ônibus ou fora de Jesus, a fidelidade que é constante e eterna, a fidelidade dele que é imutável, ela não mais me diz respeito. E quais são os frutos desse fruto do Espírito, que é a fidelidade em relação à minha vida prática? Vou relembrar. A fidelidade de Deus é imutável. Mesmo que eu seja infiel, Deus continua sendo fiel, porque a fidelidade é uma característica dele. Ele sempre vai se manter fiel. Se eu estou nele, eu gozo frutos da fidelidade dele para a minha vida. Em Gálatas, vou abrir mais um texto só, queridos. Em Gálatas, no mesmo lugar que a gente está, capítulo 3, ainda no capítulo 3, último trecho que a gente vai ler, a gente vai só fazer uma reflexão em cima disso depois. A partir do versículo 26, Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foram batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em Efésios 4, 24, não precisa abrir também não, fala que nós nos revestimos do novo homem. Nós colocamos, nós absorvemos, nós nos misturamos com o novo homem. estar revestido de Cristo, estar intoxicado de Jesus. Algumas medicações que você usa, sem ser aquelas tradicionalmente psicotrópicas, para a cabeça, alguns remédios, eles podem mudar até o seu perfil de personalidade. Teve um médico amigo meu que ele estava com uma paralisia facial, ele começou a usar dose alta de corticoide, e isso trouxe para ele algumas crises psicóticas por uma medicação que não tinha isso no portfólio de função. Então, algumas medicações, quando eu me revisto e me intoxico delas, elas mudam um pouco o meu perfil enquanto pessoa. A minha filha teve, alguns meses atrás, escarlatina, que é uma doença causada por uma bactéria, um streptococcus, que ele lança no sangue da criança, uma toxina, e isso causa na criança algumas placas, que traz uma coceira insuportável. E foi uma judiação, o perfil que ela ficou, foi uma judiação, quem teve ou tem filho com escarlatina, sabe do que eu estou falando. E daí a medicação que foi passada para ela era um remédio anti-histamínico, era um anti-coceira. E esse remédio, ele tinha como característica, normalmente, deixar a criança sedada, deixar a criança um pouco mais tranquilinha. E para ela foi complicado, porque a medicação tem, para cada pessoa, uma função específica. E daí para ela, isso não trouxe nenhum tipo de benefício, porque ela ficou totalmente acelerada, ligada e confusa. Ela se intoxicou por um remédio que eu passei para ela, e ela ficou totalmente, a cabecinha complicada. Uma criança de dois anos, confusa, imagina. Confusa porque a medicação não fez o efeito que tradicionalmente faria. Mas ela se intoxicou da medicação. Por isso que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 5, que nós devemos nos encher do Espírito. Ele lembra, escuta, não se encha, não se embriague, não perca a sua noção, o seu equilíbrio com o álcool, mas se perca, se embriague, se misture, se revista de Jesus, se misture do Espírito. Estar revestido de Cristo, estar intoxicado de Jesus. O Azaf Borba, quando esteve aqui, ele nos trouxe algumas reflexões muito interessantes, e uma delas dizia que ele estava estragado para o mundo. Ele estava deformado para o mundo. A forma como ele estava revestido de Jesus não permitia mais que ele tivesse uma harmonia com a vida mundana normal. De forma celestial, quando nós permitimos que Jesus, ele revista a minha vida, nós vamos entrando numa realidade que as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, elas não entendem. Você continua sendo socialmente inserido. Você não sai da sua vida social normal. mas você, a partir de então, você funciona como alguém que não faz parte mais desse mundo. Alguém que vislumbra outras coisas. Alguém que, como um passageiro, como um estrangeiro que está indo embora. A Bíblia fala sobre pensar. Se já ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas do alto. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós, quando nos tornamos realmente crentes, nós, quando nos misturamos na verdade, no mistério delicioso do Evangelho, o Daniel trouxe hoje algumas coisas fantásticas sobre a cruz. Uma coisa que cada vez que você se entrega para essa verdade, mais apaixonado você fica por isso. E, depois que você se entrega para isso, você começa a viver almejando, desesperado pela volta do Senhor Jesus. Nós buscamos, nós queremos, o nosso objetivo hoje de vida, muito mais do que deixarmos um legado financeiro para as nossas famílias, como o Dirceu falou no Congresso, nossa função hoje é conduzir nossas famílias e aqueles que nós amamos ao conhecimento real de Cristo e aguardar com ansiedade à volta dele. Enoque, pai de Matusalém, que foi o homem que mais tempo viveu, como está registrado na Bíblia, ele é bisavô de Noé, ele andou com Deus, a Bíblia fala em Gênesis, ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Existem algumas conjecturas sobre essa colocação de Gênesis, mas sabe quando você está conversando com alguém e perde a noção do tempo? Ou quando você está viajando e começa a conversar com alguém e perde a entrada? Parece que estava tão boa a conversa de Enoque com o Criador e nenhuma mais amarra, nenhuma realidade humana mais segurou Enoque aqui. E a Bíblia fala que ele já não era mais. Nós somos convidados por Deus a não pertencermos mais a esse mundo. Nós somos chamados por Deus a entrarmos no mistério da fidelidade dele. Uma coisa que não faz parte da nossa formação, da nossa massa. Nós entendemos que a gente às vezes norteia Deus pelo que nós somos. A gente coloca Deus como um Deus sarcástico, a gente coloca Deus como um Deus mau, a gente coloca Deus como um Deus que está esperando para me dar uma rasteira e rir de mim. A gente não entende que na massa que forma Deus não existe características malditas que existem em nós. A fidelidade de Deus ela me tira do inferno, ela me mantém seguro e limpo e me promete a vida eterna. A minha parte é somente permanecer nesse ônibus. A minha função é permanecer buscando e conhecendo a verdade de Deus essencialmente pela Bíblia e pelo contato com os irmãos que pensam igual. em Hebreus capítulo 10 versículo 23 também não precisava abrir não nós somos lembrados de tão somente guardarmos firme a confissão da nossa esperança pois fiel é aquele que fez a promessa. Pode ser que você ainda não tenha identificado na sua vida quantos livramentos Deus ele permitiu quantos livramentos você teve fruto dessa fidelidade de Deus durante toda a sua vida mesmo antes de você se entregar ao Senhor Jesus. Os os lampejos do cuidado de Deus eles são eles são coisas que se a gente não tiver os olhos sem a miopia espiritual a gente deixa passando batido e a gente não atribui a Deus o cuidado que ele teve conosco até então. Eu ia passar um vídeo hoje que é um vídeo que mostra a fidelidade de um cachorrinho ao dono dele que tinha morrido e é um vídeo que achei muito forte por isso que eu não trouxe porque é um cachorrinho que ficava durante horas sob o braço sem vida do dono dele enquanto até o que o Imel chegasse e levasse o corpo embora mas o vídeo era pesado muitas vezes somos livres muitas vezes Deus tem nos rodeado com uma fidelidade ímpar e nós não temos olhos para observar esse cuidado que nos tem sido desde quando nós nascemos estarmos aqui hoje estarmos ouvindo essa palavra é fruto da misericórdia e da tentativa de Deus de te conquistar se você não o conhece ou de te fazer mais íntimo amigo dele caso você o conheça tem uma história que é a história da raposa continuando a minha linha zoofílica história da raposa existia um lenhador que acordava às seis horas da manhã e ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha e só parava tarde da noite esse lenhador ele tinha um filho lindo de poucos meses e tinha uma raposa que era sua amiga ele tratava essa raposa como um bicho de estimação e tinha total confiança nela todos os dias o lenhador ele ia trabalhar e deixava a raposa cuidando do seu filho todas as noites quando ele retornava do trabalho a raposa ficava feliz com sua chegada e os vizinhos do lenhador alertavam que a raposa ela era um bicho um bicho selvagem e portanto não era confiável quando ela sentisse fome ela ia comer a criança o lenhador sempre retrucando com os vizinhos falava que isso era uma grande bobagem porque a raposa era sua amiga e jamais faria isso os vizinhos insistiam o lenhador abre os olhos a raposa vai comer seu filho quando sentir fome ela comerá o seu filho um dia o lenhador muito exausto chegou do trabalho e foi recebido pela raposa que foi recebê-lo saindo do quarto da criança ela sorria como sempre mas sua boca estava totalmente ensanguentada o lenhador sofriu e sem pensar duas vezes acertou o machado que era objeto do seu trabalho no meio da cabeça da raposa e ao entrar no quarto desesperado com frio na barriga ele encontrou seu filho dormindo no berço tranquilamente e ao lado do berço uma cobra morta o lenhador enterrou o machado e a raposa juntos o pastor Eros na sua última pregação aqui com a gente ele dizia sobre a incongruência sobre a falta de sentido entre alguns pensamentos que dizem que o diabo e Deus negociaram um resgate pelas nossas vidas Deus ele é absoluto Deus ele nunca barganha a nossa a nossa salvação a morte de Jesus pagando os nossos pecados esse pagamento não foi para o diabo esse pagamento foi para Deus então Deus de forma absoluta ele jamais negociaria com o diabo ele tem nos cuidado durante toda a nossa vida e até antes de eu saber quem é Jesus até antes de conhecê-lo eu tenho colhido frutos da fidelidade dele querendo me conquistar e o diabo que já é um fracassado ele quer sempre que eu simplesmente tire os olhos de Jesus Jesus que é o foco principal uma igreja de qualquer denominação de qualquer religião ela é uma igreja do inferno se por um acaso ela não deixa Jesus como absoluto nessa verdade pregada sempre que se prega qualquer outra coisa ou se mistura com a perfeição soberania e absoluto de Jesus qualquer outra coisa essa igreja ela perde o foco foco principal que é colocar Jesus no centro e o diabo que é um fracassado o que ele quer é que eu tire Jesus do foco principal ele quer que eu continue minha vida social normal ele quer que eu mantenha a minha vida sem focar no mais importante que é o conhecimento de Jesus nós sabemos que para irmos para o inferno basta não fazermos nada a regra é o inferno e ir para o céu ele foge do que é justo porque eu sou pecador e Jesus falou que se eu sou pecador eu mereço o inferno um amigão meu quando soube há alguns anos quando eu me converti eu encontrei com ele no nosso antigo restaurante que nós tínhamos e ele falou André isso é exagero só vai para o inferno ele me disse quem tem tendência para ser capeta ele disse isso para mim uma pessoa muito querida mas a verdade é que só não vai para o inferno quem entendeu a verdade é que só não vai para o inferno quem entendeu que tem a tendência de ser capeta mas clama desesperadamente para ter a natureza mudada se revestindo de Cristo o inferno é um lugar que já é normal que nós caminhemos para ele nós nascemos endereçados ao inferno Deus ele não tem nada que fazer além do que ele já fez Deus ele prometeu e nós abrimos mão o inferno não é o injusto o injusto é o céu o injusto é eu é eu colocar na conta de outro que era para eu pagar o Daniel falou de manhã a respeito da cruz que é o nosso símbolo porque através da cruz eu sou livre esse símbolo é o nosso símbolo mas toda tentativa do diabo é de que eu não fixe meus olhos em Deus e eu continue tendo uma vida normal uma vida onde eu não faça coisas ruins que eu seja educado que eu seja socialmente bem aceito que eu ache que eu cautelize minha cabeça e que eu vá para o inferno de forma convicta que eu não iria para esse lugar nessa nossa alegoria do lenhador e da raposa o lenhador ele deu ouvidos ao ser inflamado por muitas pessoas que colocaram a prova a fidelidade dessa raposa Deus ele é muito mais fiel do que uma raposa mas assim como ela chegou ao lenhador com a boca ensanguentada a nossa vida nos proporciona dificuldades onde a fidelidade de Deus ela está me protegendo mas pela minha miopia espiritual eu não consigo enxergar nada através de uma além de uma boca ensanguentada às vezes o problema que me cerca ele é tão cabeludo e complicado às vezes o meu livramento ele está tão próximo de mim e foi tão grande que devido a minha miopia espiritual eu não consigo enxergar nada além do problema e da dor que eu sinto o Senhor Deus é fiel ele sabe melhor do que eu onde dói ele sabe melhor onde eu sabe melhor do que eu onde dói e aguarda a minha autorização para fazer muito mais pela minha vida queridos eu queria trazer para vocês isso hoje sobre a fidelidade de Deus que ela é constante e eterna e ela só vai embebedar você e ela só vai influenciar sua vida se você entendeu que deve estar ligado a esse corpo pastor Eros tem pregado sobre fé e fato e se você não está ligado de forma a sua única parte é essa abrir seu coração e permitir que Jesus faça se você não permite que a fidelidade dele te superabunde na sua vida você vai como ele também usou esse exemplo morrer de sede num lugar onde tem muita disponibilidade de coisa de água gelada por exemplo que a fidelidade do Senhor que a fidelidade de Deus que é uma fidelidade imutável ela seja cada vez mais nítida para aqueles que já estão crucificados com Cristo e ela seja convincente para aqueles que são descrentes e que somente nele entendam que existe vida paz e certeza do céu o céu Legenda Adriana Zanotto